Aula de Inglês com Kids Web 5 Vamos começar a nossa aula, gente. Vamos lá começar a nossa aula. Vamos embora. School subjects é a nossa unidade. Estamos falando sobre school subjects. Você lembra o que são school subjects? Isso é a matéria que a gente estuda, é o que a gente estuda na escola. Tá bom? School subjects. E temos sempre uma pergunta que a gente responde nas nossas aulas. Como agir para que as práticas como estudante influenciem a escola a qual eu faço parte? Em outras palavras, o que é que um aluno pode fazer para melhorar a escola dele? Uma das coisas que nós podemos fazer para melhorar a nossa escola é cumprir os horários, cumprir o schedule. Você já pensou se a hora do lunch, a hora da brincadeira, a hora do recreio não existisse? Se fosse depender de quando desse certo, a gente nunca iria ter. Assim como os horários das aulas. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa nossa aula de hoje. Vamos lá? Open your book. Ah, você lembra a aula passada? Eu falei o que é open your book. Open your book on page 12. E isso, abrir o seu livro na página 12. Olha, daqui a pouco eu não vou mais dizer o que é open your book, para você já ficar craque no inglês. E essa é a page 12. Tenha certeza que você está na página certa. E on page 12, dando um zoom aí, olha só. Nós temos o Webby, que é o nosso personagem principal do livro. E ele está pedindo para a gente fazer, olha, look and listen. Nós vamos primeiro fazer um look. Depois vamos fazer um listen. Ele tem uma tela, gente, olha só, de um smartphone. De um smartphone. E nesse smartphone está escrito aí, olha, my week. Que é a semana dele. Essa é a semana dele. Ele tem, olha, vários dias. E você consegue perceber que o dia 11 está circulado de branco? Porque é o dia de hoje. Exatamente. É o dia de hoje no my week. E no one week tem quantos dias? Quantos days? Olha só. Seven days. E esses são os days of the week. Bem aqui. Então, já vimos, já olhamos, né? Look, agora vamos fazer o nosso listen. Pay attention. Look and listen. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Today is Tuesday. I love Saturdays. On Mondays we have Spanish. Olha só, escutou? Deu direitinho para escutar? Então, ele falou. Today is Tuesday. Olha só. Tuesday é esse dia aqui. Eleven. Today is Tuesday. Que dia é hoje que você está assistindo esse vídeo, hein? Você vai dizer. Today is Monday. Today is Monday. Today is Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Or Sunday. Será que você está assistindo esse vídeo no Sunday? Pode ser, né? E ele disse aqui depois. I love Saturdays. Eu até fiz o coração. I love Saturdays. Porque Saturday, normalmente, é o dia que a gente tem para brincar mais, né? Para descansar. Muito bom. E ele disse outra coisa. On Mondays. Nesse dia aqui, ele disse we have Spanish. Significa que é one of the school subjects que ele estuda. É Spanish. E o dia que ele tem a aula é Mondays. Bom demais, né? Vamos continuar aqui na página 12. Temos três crianças conversando. Três crianças. E a pergunta é a seguinte, ó. A pergunta é essa aqui, ó. What classes do they have on Thursdays? Quais as aulas que eles têm on Thursdays? Tá bom? Nós vamos listen and check. Then answer. Depois responder. Mas responder o quê? Ah, tem uma pergunta aqui. Olha só. Which classes do they have together on Thursdays? Você já ouviu alguma música que fala together? Eu acho que uma das palavras que mais saem em músicas são together and forever. Eu acho que saem muito. Depois você procura aí músicas que falam de together and forever. Together é quando a gente tá junto. Isso. Então vamos lá. What classes do they have on Thursdays? As aulas que eles têm na quinta. Vamos escutar uma vez e depois a segunda vez, conferindo as respostas. Bora lá? Se prepara, hein? Escuta aí. Page 12. Activity 9. What classes do they have on Thursdays? Listen and check. Then answer. Hi everyone. I'm Sean. I'm a new student here. Hi Sean. I'm Carly. And this is my friend Kenan. Nice to meet you. So what classes do you have today? Well, today is Thursday, right? So I have geography, history, music, and science. Hmm. Awesome. We have music together. What about you, Carly? Well, I have math, computer science, music, history, and math again. I don't like Thursdays. Really? Sorry. I like Thursdays. I have math, computer science, music, and English. Hey, we can all go to music class together. Sure. Okay. Olha só, você ouviu o nome dos school subjects? Eu tentei acompanhar com o laser point aqui pra te dar uma dica, hein? Pra te dar uma dica. E aí é o seguinte, vamos escutar a segunda vez pra conferir as nossas respostas, tá bom? Vamos escutar mais uma vez pra gente conferir as nossas respostas. Vamos lá. Hi, everyone. I'm Sean. I'm a new student here. Hi, Sean. I'm Carly, and this is my friend, Kenan. Nice to meet you. So, what classes do you have today? Well, today is Thursday, right? So, I have geography, history, music, and science. Hmm. Awesome. Olha aí, ele falou, né? Geography, history, music, and science. Então, espero que você tenha marcado. E aí o Sean falou assim, ó, awesome. Quando eu falo awesome, significa que eu gostei muito de alguma coisa. Awesome. Vamos ouvir agora a Carly falando as matérias que ela tem on Thursdays. Bora lá. We have music together. What about you, Carly? Well, I have math, computer science, music, history, and math again. I don't like Thursdays. Really? Ó, ela diz, I don't like Thursdays. Porque ela tem essas matérias aí, ó. Ela não disse nessa ordem, mas eu marquei na ordem que ela disse. Computer science, history, math, and music. E aí, tá conseguindo? Tem que, olha, tenta entender mais os school subjects. do que o resto da conversa. Tá bom? Então, vamos aqui. Continuar. Vamos lá, continuar escutando. Sorry. I like Thursdays. I have math, computer science, music, and English. Hey, we can all go to music class together. Sure. Okay. Olha só, ele falou, we have music class together. Isso já dá uma dica pra responder a pergunta que tá lá no final, ó. Which class do they have together on Thursdays? Gente, se a gente olhar aqui pro schedule deles, a gente vai ver que o Canon tem music, a Carly tem music, inclusive tem um seriado, né, iCarly. Não sei se você assiste, mas é muito legal. E o Sean também tem music. Todos eles. Então, gente, which class do they have together on Thursdays? Eu coloquei Thursday. É music. Vamos corrigir isso aqui. Bora lá. Então, vamos consertar, né? Olha aí. Music. Agora sim. Music é o class que eles têm together. E continuando a nossa aula. Open your book. On page 13. 13. A pessoa fica assim, ó. 13. É toda 13. 13. Tá bom? É isso aí. Essa é a página. E olha só como ela é a página. Espero que você esteja na página certa. Novamente, nós vamos fazer um look and listen. E esse é sobre prepositions of time. Ok? A gente viu days of the week. Antes do days of the week, ó, days, a gente usa uma palavrinha chamada on. Quando eu quero dizer que é na, na Monday, no Monday. No Tuesday, Thursday. Quando eu quero dizer esses nomes, eu uso on. Quando eu quero falar o time, que é o horário, né? Olha só. A gente tem a matéria num dia e no horário tal. Eu tenho English. Tal hora. Tal dia. Tal dia. Tal hora. Então, eu vou dizer tal dia, on, e digo dia. E at, e digo a hora. E aqui eu tenho alguns exemplos. Olha só. E os horários. Vários horários diferentes aqui. Tá bom? Então, a gente já olhou. Vamos. Listen. Bora lá. Peraí. Vamos colocar o listen, né? Listen. Vamos colocar o listen aqui. Page 13. Look and listen. On days. I have English classes on Mondays. At time. I have English classes at 8.15. 8.05. 9.15. 11.45. 10.55. Olha só. Tocou aí, não foi? Olha só. Fala os horários. Os horários. E olha só. Como é que eu digo 8.05 em inglês? 8.05. Como é que eu digo 9.15? Eu digo simplesmente 9.15. 9.15. Como é que eu digo 11.45? Eu digo 11.45. 11.45. Como é que eu digo 10.55? Eu digo 10.55. 10.55. Tá? Então, eu vou dizer os horários dessa forma. Normalmente, são esses os horários que a gente diz. São muito comuns. Tá? Esses horários. Lembre-se dos numbers. Temos que aprender vários numbers. Aqui, a gente já está aprendendo alguns. A gente já viu as páginas. Nós temos aprendido as páginas a dizer os números. E aqui, eu tenho 8.05. Só mais uma vez. 9.15. 11.45. 10.55. Não se preocupe que os números que você for precisando usar, eu vou te dizer todos. Então, vamos continuar nossa aula. Bem, agora, a gente não vai mais fazer look and listen. Nós vamos fazer read and complete. Que você vai ler e vai completar. Tá bom? Temos algumas palavras que nós vamos usar nessa questão. Vamos usar at. Que a gente usa antes dos times. Nós vamos usar a palavra on. Que a gente usa antes dos days of the week. Eu tenho physical education. Physical education. Physical education é uma das school subjects que a gente viu. Eu tenho aqui subject. A palavra subject. Que eu vou usar, normalmente, vem junto de school. Tá? E sundays, sundays, é um dos days of the week. Que é, para algumas culturas, o primeiro dia da semana. Sundays. Tá bom? Então, vamos lá olhar as frases atentamente e completá-las com uma dessas palavras. Na frase 1, a gente tem aqui, ó. We have art. Gente, tem um espaço e tem Fridays. Qual é a palavra que a gente usa antes dos days of the week? Que é Friday. É um dos days of the week. On. Muito bem. Então, você coloca we have art on Fridays. Como é que eu quero dizer que eu tenho arte nas sextas-feiras? We have art on Fridays. Tá? Repete aí, ó. We have art on Fridays. Ok. Muito bem. Agora, vamos para sentence 2. On. Bem, depois do on, a gente coloca um dos days of the week. Será que eu tenho alguma opção de days of the week? Tenho. Tenho sundays. Isso. Qual aquele sorvete? Tem esse sorvete aí? Onde você mora? Um sunday. Deve ter, né? On sundays. I like to go to the park. Tá? Sunday. Segundo conto algumas pessoas, tinha uma sorveteria há muito tempo atrás que servia um sorvete diferente somente aos domingos para atrair os clientes. E aí, o sorvete ficou famoso como sunday. Ah, que legal, né? Então, on sundays, I like to go to the park. Aos domingos, eu gosto de ir ao parque. Tá? Repete aí, ó. On sundays, I like to go to the park. Muito bom. Three. I have science classes. Gente, olha só. Tem um espaço e tem um time. Eleven thirty. Esse time que tá aí, a gente fala assim, eleven thirty. Então, antes de time, eu coloco at. Então, o at aí, bem bonito no seu livro, tá bom? Então, repete, ó. I have science classes at eleven thirty. Ok, muito bem. Lembrando, gente, que você pode pausar o vídeo quantas vezes quiser para escrever. Pode voltar para repetir, tá bom? Então, sempre é bom lembrar isso. Number four. My favorite school. O nome da nossa unidade é school subject. E tem aqui, ó, English, que é um school subject. Então, my favorite school subject is English. Inclusive, nós vimos na aula anterior, né? My favorite school subject is... Então, repete aí, ó. My favorite school subject is English. Muito bom, muito bom. Number five. On Wednesdays we have... Opa! Opa, o que será que... Olha só, a gente viu aqui. On Wednesdays. Então, aqui é days of the week. É um dos days of the week. We have... O que é que a gente tem, tá? Bem, só faltou uma palavra, né, gente? Physical education. Aqui não cabe physical education. Então, a gente vai colocar a forma curta, tá? Só a sigla. P.I. Que é, normalmente, como as pessoas falam... Elas não falam o nome todo. Physical education. Porque demora 20 segundos pra gente falar. Physical education. Então, a gente fala P.I. Certo? Muito bom, gente. Vocês estão muito bem. Vamos continuar. Olha só, gente. Lá no finalzinho da página, nós temos a questão 11. E tá dizendo assim, ó. Answer about you. Answer about you. Ok? Você vai responder a respeito de você. Não a respeito de mim. A respeito de você. Tá? Então, olha só. Number one. I. I have math. Ou seja, eu tenho essa matéria aí. Math. On. Sempre depois do on, você vai completar com days of the week. Eu não sei qual é o day of the week que você tem em math. Eu sei que vai ser um desses que estão aí embaixo, né? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. É uma musiquinha que eu uso muito pra decorar os dias da semana. De repente, facilita pra você também. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Então, você vai colocar um desses aí. I have art. On. De novo, gente. Depois do on, é days of the week. Eu vou colocar um dos days of the week. Mas eu tenho, ó. I have art on days of the week at... Eu tenho que colocar um time. Então, escreve aí o time que você tem art. O dia e o time. The day and the time. You have art. Number three. Lembrando que você pode pausar o vídeo para escrever e depois voltar pra cá. Number three. I have. Olha só. Toda vez tem assim, ó. I have. E aí tem um school subject. Então, aqui com certeza vai ser school subjects. Tio, não lembra os school subjects. Não tem problema, porque o tio Ayrton vai colocar aqui pra baixo. Aqui você... Opa! Aqui embaixo. Era pra ter colocado aqui embaixo, né? Não apareceu. Apareceu só depois. Falha grave do tio Ayrton. Mas ainda bem que apareceu, ó. School subjects. Eu tenho art, english, geography, history, math, physical, education, science. Tem outras também, né? Então, você coloca school subjects. E aí, ó. On Thursdays, que é o dia. At. Você coloca o time. Tá bom? No item quatro, de novo, ó. Você coloca I have. School subject. On. Days of the week. At. E o time. Olha só. Aqui eu tinha o school subject. E o days of the week. Aqui eu tinha o school subject. Days of the week. Time. Aqui eu não tinha o school subjects, mas eu tinha já o days of the week e não tinha time. Aqui eu tinha o school subjects, não tinha days of the week, nem tinha time. Então, pra gente ir preenchendo. Pra gente aprender a dizer quando que a gente tem a matéria, o dia e o horário que a gente tem uma determinada matéria. Acho que você já tá ficando craque nessas coisas, né? Tenho certeza disso. Vamos para a próxima página. E na próxima página, olha só. Open your book on page 14. Você não vai tá mais 13 assim. Você vai tá agora assim, igual o tio Aif, ó. 14. Isso. Você vai tá 14 pra estudar inglês. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí, page 14. Assim, espero que você esteja na página correta. E vamos dar um zoom. Isso. Olha só. Dando zoom nessa página, eu tenho, gente, um tablet. E dentro desse tablet, eu tenho o que eu chamo de schedule. Em inglês a gente chama de schedule. Que é a relação que eu tenho, tá, ó. Do time e days of the week. Se eu juntar os dois, ó. Se eu juntar o time, 7.15, tá. E o day of the week, Monday. Olha a aula que eu tenho. Spanish, tá. Então, olha só. Isso é um schedule. E eu tenho time, tenho days of the week. E eu tenho school subjects. E aqui, gente, de yellow em destaque, tá o momento que os alunos normalmente amam na escola. Não. Não estou falando da aula de inglês. Esse é o segundo momento que os alunos mais gostam. É a aula de inglês. O momento que os alunos mais gostam é o break. Mais conhecido como recreio, tá. A gente pode até dançar break no recreio, tá. Mas o nome do recreio em inglês é break. Então, gente. A primeira pergunta é what's this? What is this? Quando eu quero saber o que é uma coisa, a gente pergunta what's this? What is this? Tá. E a primeira coisa que eu disse aqui é que isso aqui é um schedule. Então, ó. It's a list. Uh-uh. It's a school schedule. Sim, é um school schedule, não é isso, gente? It's a calendar. Não, gente, não é calendar. Calendar tem days of the week. Mas calendar não tem time, gente. Não tem time, né? Não tem. Então, ó. Number two. It shows. Tá dizendo mostra. Mostra o quê isso aqui, gente? Mostra só? Mostra só, é... Favorite subjects? Não, né? Mostra os tests. Os testes, as provas que a gente tem? Não. Mostra isso que os estudantes têm de school subjects. Ok? So, they have on Monday at 7.15 Spanish. They have Spanish on Monday at 7.15. Então, it shows the classes students have. Isso mesmo. Bora lá? Agora eu quero ver se você está prestando bastante atenção. Vamos continuar aqui. Olha só, pessoal. Estamos chegando aí já no final da nossa aula. E aponta o lápis aí. Se prepara, porque você vai escrever muito e pensar bastante. Tá dizendo o seguinte. Read and make questions. Você vai ler e formar perguntas. Bem, normalmente a gente pensa numa pergunta baseada na resposta. Por exemplo, eu não sei o horário. Então, eu vou perguntar qual o horário. Eu não sei o seu nome. Então, eu pergunto qual o seu nome. Tá? Então, pensando na resposta, eu formo a pergunta. Se eu já sei a resposta, eu posso imaginar qual seja a pergunta. Por exemplo, se eu olho para esse horário que estava na parte de cima, né? Na nossa página. E eu digo assim, ó. Eu posso imaginar que você perguntou o que é que você tem segunda-feira às sete e quinze. Aí a pessoa responde. I have Spanish. E olha a pergunta aqui, ó. What do you have? What do you have é o que você tem. What do you have? O que você tem, tá? What do you have? E aí, ó. What do you have on Mondays at 7.15? A pessoa disse, I have Spanish. No item 2, a pessoa respondeu, I have Computer Science. Vamos achar Computer Science lá no nosso School Subject. E lá no nosso School Subject, Computer Science tá lá, ó. On Tuesday at 10.05. Então, eu vou perguntar. What do you have on Tuesdays at 10.05? Essa é a pergunta que eu vou fazer. Lembre-se, pode parar o vídeo e anotar, tá bom? Vamos fazer o item 3. I have music. Então, eu vou achar music lá no meu School Schedule. E no meu School Schedule, eu vejo que music é on Wednesdays at 9.15. Então, a minha pergunta é, what do you have on Wednesdays at 9.15? Isso aí, muito bem. No número 4, diz assim, I have Science Lab. Então, vamos achar Science Lab lá no nosso School Schedule. E Science Lab, eu vejo que eu tenho on Friday at 9.15. Então, a minha pergunta vai ser, what do you have on Fridays at 9.15, tá? No item 5, eu tenho a resposta, I have Art. Então, vamos achar Art lá no nosso School Schedule, tá? E no nosso School Schedule, a gente vê que Art é on Friday at 7.15. Então, what do you have on Fridays at 7.15? Viu como foi que eu formei as perguntas quando eu já sei as respostas? Hum, é isso mesmo. É isso mesmo. Isso acontece muito com a nossa mãe, né? A mãe vê que a gente está fazendo uma bagunça. Aí ela pergunta, o que você está fazendo aqui? Não é? Ela já sabe a resposta e ela pensa na pergunta já sabendo a resposta. Então, a gente fez muito parecido aqui, certo? E espero que você tenha acertado tudo, porque agora é hora de dizer goodbye. Bye-bye. See you next class. Bye.